Oi gente, mais um Papo de Cobra. O papo de hoje vai ser sobre um vídeo que está rolando na internet de um rapaz que foi picado por uma cobra coral. Não sei se vocês já viram, mas a gente vai ver esse vídeo agora. Então entra com a vinheta aí e vamos ver esse vídeo e depois a gente conversa, ok? Então gente, o vídeo que está rolando aí na internet, no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais é um rapaz do interior do Nordeste que pegou uma coral com a mão, aparentemente esse rapaz estava embriagado. Vamos ver o vídeo aqui para vocês verem o que aconteceu e aí depois a gente volta para conversar sobre o que ele fez de errado nessa história toda, ok? Roda o vídeo aí. Está tentando, mas está conversando, não é? É. Cuidado com ela pelo cabo, para ela não te ferroar pelo cabo. Está tentando. É verdadeiro, melhor o cabo começando. Cuidado com ela que não te ferroar pelo cabo. Eu nem mordei. Segura, segura, não deixa ela torcer não. Não mata não. A linha você viu? O cabo dela é verdadeiro. Cuidado com ela que não te ferroar pelo cabo. Eu comecei a estar mascado. Bora. Segura, não deixa ele se escorregar não. Pelo cabo ela te ferrou, viu? Vem assim, ferrou pelo cabo também. Pera, 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 pera. Ferrou pelo cabo. Oh, mordei. Mordei. Ela vai morder. Cuidado. Por mim mordeu já, velho. Segura. Mordeu de graça. Segura. Mordeu, velho. Morde mesmo, segura. Mordeu, velho. Senão você pode pôr socorro, velho, velho. Já está fechando em mão, velho. Isso é moral, velho. Mordeu, mas não tem medo não. Eu também não tem medo, eu também pego nisso. Você está doido, moço. Vai no viaduto, a gente leva esse ônibus, pelo amor de Deus. Vai para lá, senhor? Vai na viaduto aqui, depois o senhor não leva. Moço, vai, moço. Ele não consegue, eu acho melhor pegar o nome. Você está com ele? Não, eu encontrei com ele na destantilha aqui. Ah, eu encontrei com ele na destantilha. Foi, eu encontrei com ele na destantilha. Foi, eu encontrei, eu estava ali. Quem está com ele, acompanhando ele? Eu encontrei com ele na destantilha. Então, gente, o vídeo era esse. Vocês viram, o rapaz pegou uma coral verdadeira com a mão. A gente já comentou isso aqui no canal, aqui no Papo de Cobra. Se você ainda não viu o vídeo de acidente sobre coral, eu vou botar o link aqui. E aí, clica no link e assiste o vídeo. E depois você volta para cá. Assiste o primeiro vídeo, caso você não tenha assistido. Depois você volta para cá. Então, gente, o pessoal que já viu o vídeo anterior, já viu esse. Agora a gente pode conversar. Então, o que aconteceu? O rapaz pegou a coral com a mão. Como a gente sabe, coral é um animal que não dá bote. Então, o acidente só acontece se você pegar esse animal, manipular como ele fez. Você viu que ele pegou de forma todo descuidado. Aparentemente, o rapaz estava embriagado. E as pessoas ao redor não ajudaram. Até estimularam ele a pegar a serpente. Esse é o maior problema. Então, acidentes com os cobras, a gente não pode manipular animais que a gente não conhece. Muito menos animais peçonhados. Então, a dica é essa. Não pegar o animal com a mão. Mas aí pegou. O que aconteceu? Ele foi picado. Vocês viram no vídeo que ele foi picado. E aí, qual é a providência que a gente tem que tomar agora? Vocês viram ele caído lá? Qual é a grande providência que a gente vai tomar agora? O que tem que fazer? Levar ele para um polo de atendimento onde tenha soro. Vou botar aqui também o link mostrando quais são os polos de atendimento que a gente tem no Brasil. Levar imediatamente essa pessoa para o hospital. Não fazer nada, não cortar o local da picada, nenhum tipo de substância, não tentar sugar o veneno, nada disso. Não fazer torniquete, isso é muito importante. Não amarrar o local da picada, não fazer nenhum garrote, nada disso. Lava o local com água e sabão e leva ele para o hospital o quanto antes. Tempo aí é fundamental. Ele tem que chegar no hospital muito rápido. Então, em caso de acidente, o que a gente tem que fazer? Levar o acidentado o mais rápido possível para um polo que tenha soro, um hospital próximo da região onde aconteceu o acidente. Então, gente, esse foi o Papo de Cobra de hoje. Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve aqui para receber sempre os vídeos novos. E assistam os vídeos anteriores. A gente tem vários vídeos interessantes sobre acidentes e sobre serpentes. É isso, um abraço. Eu sou Cláudio Machado e esse foi mais um Papo de Cobra.